A CIDADE NO BRASIL 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 Cheira! Para! Vocês estão querendo colocar a carroça na frente dos dois. Chora! 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 Falando mal de você. Ufoca. Que? Eu vou de medo. 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 Não entendeu nada. Não entendeu nada. Eu vou de medo. A minha bicicleta. Foi o que? Não sabe. 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 Não sei que não sei. Tá bom. Não sabe. Eu tô de medo, não sabe. Não vai ter de nada. Meu Deus do céu. Não vai ter de nada. Meu Deus do céu. Não vai ter de nada. A casinha da vovó, trançadinha de cipó, se o café está demorando, com certeza falta pó. A casinha da vovó, trançadinha de cipó, se o café está demorando, com certeza falta pó. A casinha da vovó, trançadinha de cipó, se o café está demorando, com certeza falta pó. A casinha da vovó, trançadinha de cipó, se o café está demorando, com certeza falta pó. A casinha da vovó, trançadinha de cipó, se o café está demorando, com certeza falta pó. A casinha da vovó, trançadinha de cipó, se o café está demorando, com certeza falta pó. A casinha da vovó, trançadinha de cipó, se o café está demorando, com certeza falta pó. Cipó. Cipó. Tchau, tchau. 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 E foi pra França. França? Ali a França. Tchau. Tchau. Pai. Tchau. 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 Vem, vem, vem! Vem! Vem, vc! Vem, vc! 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 Tá comendo! Vc! Tá comendo! Tá comendo! Ai, ai, ai! Não, me sei o que é que é que é você! Tá comendo! Ela sempre estraga a brincadeira Você vai se queimar Que isso? Era a luparina da minha avó Ai, Deus a tenha Que canaverinha Ela já morreu Ela já morreu Que saudade da minha vovó É que eu tava lembrando De uma história que ela costumava contar pra mim Quando eu era criança Vocês querem ouvir? Sim Olha, mas eu já vou avisando Que a minha avó, ela já tava bem velhinha E ela usava até bem galo E ela sempre começava a história assim Minha filha Existe uma lenda Muito antiga Que conta a história De uma índia tupi Que deu alus a uma índiazinha Índiazinha E chamou A menina de A menina de E chamou a menina de E a minha avó dizia que a menina era linda Tinha pele branquinha 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 de tudo E de branca E de branca E de branquinha branquinha E de branquinha branquinha Não tem Ai, é claro que existe E é por isso que ela chamava tanta atenção na aldeia Além disso, a menina era muito alegre e divertida Todo mundo da tribo amava muito a Manny Porque ela sempre tava por aí Pulando pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá Pra lá Até que um dia Sabe o que aconteceu com a menina O quê? O que que aconteceu? Ai, ela ficou doente A história triste E todo mundo ficou tão preocupado e triste Que até o pajé foi chamado Pajé? Pajé? É, o pajé, é o chefe É, o chefe Chefe, o chefe Lógico que não, né, gente? O chefe é o cacique O pajé era o médico daquela época E ele tentou fazer vários atuais de cura e rezas Pra salvar a indiazinha E mesmo assim Ih, ela chorou E foi O que que foi? O que que foi? O que que foi? Aconteceu Mesmo assim Nada adiantou Como assim? E a menina morreu E a menina morreu E a menina morreu E a menina morreu Como assim? O que aconteceu? A menina morreu A menina morreu E a menina morreu E a menina morreu Eu fico muito emocionada nessa parte, sabe? E os pais da menina enterraram o corpo dela Dentro da própria oca Oca? Oca? Oca Oca da oca Você não sabe o que é oca, não? Eu não Eu também não sei Oca, gente É a casinha onde vivem os índios Enterraram ela lá dentro Oca Mas é que essa era uma tradição daquele povo Ah E os pais da menina ficaram tão tristes Mas tão tristes Que eles choraram em cima do local onde a menina havia sido enterrada Regando o corpo da india E eles choraram um dia E eles choraram um dia E eles choraram um dia E choraram um dia E tem branquinha por dentro E tem branquinha por dentro Da cor da menina E aí houve um período de seca e muita fome na aldeia Então os índios passaram a usar a raiz daquela nova planta pra produzir uma farinha E uma bebida que eles chamavam de Cauim Cauim? Eu já tomei Cauim Mentira 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 uvencira a pulver em homenagem à menina eles deram nome daquela plantinha de Manioca Que era a junção de M�� e a indiazinha que havia falecido Ooooo模 Oooooo e oooo isso ficou conhecido pra gente como Atenção?, Rufem os Tambores FALURSU Mandioca! Essa é a história da mandioca. É, né? A minha vó que contava pra mim. E minha vó que contava pra mim. Ela não mandioca. Ai, vim! Ai, vim! Ai, vim! Ai, vim! Ai, vim! Ai, vim! Não mandioca! A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata. Ela tem, é uma só. Ha, ha, ha! Ho, ho, ho! Ela tem, é uma só. Ha, ha, ha! Ho, ho, ho! Ela tem, é uma só. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Não, não sabem. Mas mamãe e papai sabem muito bem o que fazer com essas crianças. Existe uma história que conta sobre um monstro. O monstro, o monstro, o monstro. E o nome dele é Bicho Papão. Ele vive em cima dos telhados, dentro do guarda-roupa. E alguém aqui já dormiu com o pé pra fora da cama. Mas existe um jeito de assustar, e é por uma musiquinha. E ela é mais ou menos assim. Saia de cima do perna-roupa. Saia de cima do perna-roupa. Deixa o menino, deixa o menino. Deixa o menino dormir sossegado. E aí, deixa o menino dormir É? Não vou? Não, não vou? Não vai? Não, não vai. Oi, 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 oi! Oi da cara preta, pega esse menino! Tá vendo assim que tava aqui? Lá vai meu boi, levantando poeia Lá vai meu boi, levantando poeia Vem ver, floreta, noite, desliga a bater Vem outra noite, brilha como brilha as estrelas E noite de nuaxe Vem ver, floreta, noite, desliga a bater Vem outra noite, brilha como brilha as estrelas E noite de nuaxe Lá vai meu boi, levantando poeia Lá vai meu boi, levantando poeia Vem ver, floreta, noite, desliga a bater Vem outra noite, brilha como brilha as estrelas E noite de nuaxe Vem ver, floreta, noite, desliga a bater Vem outra noite, brilha como brilha as estrelas E noite de nuaxe E noite de nuaxe Lá vai meu boi, levantando poeia Lá vai meu boi, levantando poeia Lá vai meu boi, levantando poeia Vem ver, floreta, noite, desliga a bater Vem outra noite, brilha como brilha as estrelas E noite de nuaxe Lá vai, meu amor, levantou-me um rio Lá vai, meu amor, levantou-me um rio Vem ver, floresta, não desci da ladeira Vem ver o amor que brilha com o filho A despedida de noite de duas vezes Vem ver, floresta, não desci da ladeira Vem ver o amor que brilha com o filho A despedida de noite de duas vezes Vem ver, floresta, não desci da ladeira Vem ver o amor que brilha com o filho A despedida de noite de duas vezes Vem ver, floresta, não desci da ladeira 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.